Olá, a luta pelos direitos humanos no país nasceu na ditadura para enfrentar as violações da época, como a censura, o exílio e a tortura. Com a Constituição de 88, nós conseguimos importantes avanços. Mas o Brasil que melhorou é o mesmo que ainda convive com uma rotina de violência e desrespeito em várias áreas. A situação dos direitos humanos no Brasil é o assunto do NBR Entrevista Especial de hoje. Bem, para falar desse tema tão abrangente, nós convidamos Rogério Sotili, secretário especial de Direitos Humanos. Olá, secretário. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês da NBR e é um prazer conversar com você, Carla. Bem, secretário, falando em violações, no Brasil, um adolescente negro tem quatro vezes mais chances de ser assassinado do que um branco. A gente vai assistir agora a um vídeo do Unicef que mostra justamente histórias de jovens que tiveram o futuro interrompido. Bom filho, bom amigo, praticava vários esportes, nunca vi uma pessoa igual a ele. Muito alegre, brincalhão, até ajudava minha irmã a cuidar do meu sobrinho e tudo. Aí toda vez eu trabalhando ficava me gritando, mãe, mãe, toda hora, para ver que ele estava ali. O Cristian gostava de judô, não tomava refrigerante, é bacana porque ele cuidava do corpo, cuidava da saúde. Então assim, ele gostava de um pouco de tudo. Tirava sempre notas muito boas e eu sempre exigi muito isso dele. Mãe, quero estudar e tal. Aí eu quero ficar igual meu tio, ser bombeiro e tal. Ele trabalhava, com 17 anos ele já tinha o emprego registrado. Era um menino cheio de sonhos. Muito carinhoso. Eu lembro que ele falava todos os dias para mim, você é a melhor mãe do mundo, eu te amo. Acho que eu queria ter 10 dele. Era muito bom esse moleque. Ele fazia tudo para poder ir, era muito difícil ver ele de cara feia. Dentro das nossas limitações ele teve oportunidades, né? Sabe, eu não vou falar ele era primeiro em futebol, ele era primeiro em matemática, assim. Ele era muito bom na escola. Ele era primeiro na minha vida. Melhor sensação do mundo que tem. Você olhar para o teu filho e ver nele o espelho de um cidadão que tem comprometimento com as coisas, que tem compromisso, que tem responsabilidade. É tipo assim, comprei meu dever, eu fiz minha parte agora e ele vai conseguir trilhar os caminhos dele sozinho. e ele já tinha namorada, e ele já tinha emprego, e eu só tinha ele. Secretário, a gente pode falar em extermínio da juventude negra no Brasil? Exatamente. O Brasil hoje vive um período muito difícil com o extermínio da juventude negra, periférica especialmente. O Brasil é um país que sofre muito de uma cultura de violação de direitos humanos. E essa violação, ela se centra basicamente em cima das populações mais vulneráveis. E a população jovem, negra, periférica, ela é vítima de um extermínio, muitas vezes praticado por agentes do Estado. Nós temos assim números fabulosos que demonstram o quanto o Brasil está sendo cruel ainda com a sua juventude negra periférica. Se nós pudéssemos comparar, quase um avião por mês de jovens negros periféricos são assassinados. Era como se tivesse caído um avião de jovens negros por mês. É um absurdo. O Brasil hoje é o terceiro país no mundo onde mais mata jovens. Então, assim, nós estamos vivendo um processo muito difícil. E para isso, nós precisamos trabalhar muito com políticas públicas para reverter esse processo de cultura de violência. O fim dos autos de resistência pode, de alguma forma, ajudar a diminuir esses números? Sem sombra de dúvida. O autos de resistência, ele é ainda uma lei vinda da ditadura militar. Porque dava ao agente do Estado a possibilidade, a tranquilidade de ele poder atirar sem responder inquérito algum, sem responder processo algum. Ele simplesmente, ele preenchia sua ficha e dizia que foi resistência seguida de morte. O que dava para ele toda a tranquilidade e impunidade. E isso facilita muito a morte e os homicídios contra essa juventude. O final do autos de resistência, a lei que está no projeto, que corre no Congresso Nacional, ela é fundamental porque ela vem, ela tende a inibir esse processo de impunidade. E com isso, com certeza, tenderá a cair muito os dados de homicídio contra a nossa juventude. Secretário, que panorama a gente pode fazer dos direitos humanos aqui no Brasil? O Brasil é um país que, depois da redemocratização, avançou muito. Veja bem, a partir de 1985, mas especialmente a partir da Constituinte, em 1988, e mais seguramente podemos falar, a partir de 2003, com a chegada do presidente Lula, nós viemos alcançando números fantásticos do ponto de vista da promoção dos direitos humanos. E isso tem sido reconhecido de nível internacional. O Brasil hoje é uma referência de políticas públicas e de direitos humanos. E com o PNDH3, que também é um programa fundamental, ele inaugura várias diretrizes que o Brasil vem perseguindo. E nós enfrentamos o direito à memória e à verdade, que ela é fundamental. Nós enfrentamos o combate à tortura nas nossas prisões. Nós temos inaugurado muitas políticas públicas de enfrentamento ao preconceito, à homofobia, à xenofobia. Enfim, o Brasil hoje é uma referência em nível internacional. Nós temos um trabalho maravilhoso de combate ao trabalho escravo. Por quê? O Brasil hoje, apesar de todos os avanços que tem conquistado, ele ainda hoje tem trabalho escravo. E hoje, com a CONATRAI, que é o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, ele se transformou em uma referência internacional, com políticas públicas, com o envolvimento da sociedade civil, com o envolvimento de empresas e, especialmente, com o envolvimento de todos aqueles agentes públicos e privados que trabalham em relação à mitigação do trabalho escravo no Brasil. Então, nós temos muitas políticas e muito a ser comemorado. O Brasil vem conquistando, a cada ano, um espaço importante e um país fundado nos direitos humanos. Agora é preciso avançar mais, secretário? Muito mais. É evidente que o Brasil, eu sempre caracterizo o Brasil como um país de violência, um país de cultura de violência. E essa cultura de violência, ela foi construída num processo histórico de mais de 500 anos. E, especialmente, porque nós não elaboramos, definitivamente, todos os processos de violência. Nós passamos por mais três séculos de escravidão. E, no entanto, o que nós temos hoje em relação à escravidão do Brasil? Pouco se conhece. Nós ainda homenageamos pessoas que foram responsáveis por processos de violência durante a escravidão. Nós passamos por dois processos de ditadura militar, civil e militar, e não foi feita justiça. Não se sabe na escola o que se aconteceu nesse período da história. E, no entanto, se homenageia torturadores, pessoas assassinas que mataram, que rasgaram a Constituição. E qual é o resultado disso? Hoje nós temos uma parcela, graças a Deus, mínima na sociedade brasileira que pede a volta da ditadura militar. Portanto, por que isso? Porque nós fomos construídos e fundados numa cultura de violência. Para mudar essa cultura de violência, nós temos que avançar muito. Nós temos que trabalhar com um novo processo histórico de reestruturação dessa cultura de violência por uma cultura de paz. E isso nós estamos fazendo com educação e direitos humanos, com políticas públicas, com combate a preconceito, com promoção de políticas que valorizam a diversidade e valorizam os diferentes. E isso se faz com um processo histórico. Secretário, existe algum tipo de preconceito na sua avaliação em relação à discussão dos direitos humanos no Brasil? Porque a gente escuta muito nas ruas as pessoas dizendo o seguinte, olha, direitos humanos no Brasil é só para bandido. Como é que a gente responde a esse tipo de pensamento? Com muita educação e direitos humanos. Como eu te falava, Carla, o Brasil é um país muito firmado, fincado, formado numa cultura de violência. Portanto, você tem um processo de formação muito deturpada sobre o que é os direitos humanos. Direitos humanos é tudo, é a liberdade, é a possibilidade de você se expressar, de você ser diferente, você ser respeitado por ser diferente, você tem todo o direito de ser o que é e ser respeitado por isso. É o direito da pessoa idosa, é o direito da criança e adolescente, é sempre em cima, fundado numa cultura de paz. Portanto, há interesses muito importantes que querem definir os direitos humanos como defesa de bandido. Direitos humanos é a defesa de todos, de todas as pessoas, independente de classe, independente de clero, independente de raça, as pessoas têm direitos e devem ser respeitadas por isso. Portanto, como é que você muda esse processo de cultura por uma cultura que entenda os direitos humanos como uma questão fundamental para as pessoas? Trabalhando muito com a cultura, trabalhando muito com a educação, trabalhando muito com os movimentos de afirmação e trabalhando muito com políticas de direitos humanos, políticas públicas de direitos humanos. É isso que o governo brasileiro vem fazendo desde 2003 especificamente, quando enfrenta a fome. A fome é uma violência de direitos humanos, contra os direitos humanos. Quando você elimina a fome no Brasil, você está produzindo uma promoção fundamental dos direitos humanos. Quando você produz uma política pública que leva o Bolsa Família, você está produzindo direitos humanos. Quando você universaliza a educação através do ProUni, você está produzindo direitos humanos. Quando você cria uma política com um mecanismo de combate à tortura, para inibir as torturas nos nossos hospitais psiquiátricos, nas nossas comunidades terapêuticas ou nos nossos presídios, nós estamos criando política pública para inibir a violação dos direitos humanos. Agora, o fundamental para que você possa enfrentar essa cultura de violência é você investir muito contra a impunidade. Se você sinaliza que as pessoas podem agredir, podem matar, podem torturar e, além disso, elas são homenageadas, você está a um convite à violência. Portanto, nós precisamos trabalhar muito com o processo do direito à memória e à verdade, que é mostrar para todos os nossos jovens, para as nossas crianças, o que aconteceu na história do Brasil. E que as pessoas responsáveis por violação de direitos humanos sejam responsabilizadas para isso e seja feita a justiça. Por isso que nós lutamos muito para a revisão da lei da anistia. Nós não podemos aceitar que crimes que são imprescritíveis pelos organismos internacionais sejam anistiados hoje no Brasil. Está certo, secretário. Daqui a pouco a gente continua. Vamos agora a um rápido intervalo. Até já! Estamos de volta com o NBR Entrevista Especial, que hoje recebe Rogério Sotiles, secretário especial de Direitos Humanos. Secretário, a gente sabe que muitas vezes para ter o nosso direito respeitado é preciso ter uma ajuda do Estado, uma mãozinha do Estado. É o que conta a Agatha Lima. Eu tive problemas com transfobia, preconceito, humilhação e várias violações. Eu só procurei ajuda quando o problema ganhou proporções físicas. Foi quando recorri ao Disque Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Se ele não tivesse o módulo LGBT, não sei o que seria de mim. Hoje tenho o direito de lutar por justiça e meu processo está andando. Secretário, respeito às diferenças ainda é uma difícil realidade aqui no Brasil? Infelizmente é, mas o Brasil avançou muito e muito mesmo. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, o que são os direitos humanos. E como é importante a gente ter como base dos direitos humanos o respeito à diversidade. Qual o país que pode ser um país feliz, um país diferente, que deve ser comemorado, se não tiver diferenças? As diferenças é o que dá a beleza de um país, que dá a beleza de um povo. O Brasil é um país fundado na diversidade. Nós temos populações de todos os lados, de todos os tipos, de todos os lugares que aqui vivem. E como é bonito isso. Para isso, nós temos que promover os direitos humanos através do respeito dessas populações. independente da sua opção, independente da sua determinação, independente do seu gosto e da sua escolha. E para isso, nós precisamos sim, o Estado precisa colaborar com isso, com políticas públicas. Por isso que o presidente Lula construiu a Secretaria de Direitos Humanos. Que é uma forma de dar um impulso à produção de políticas públicas para promover os direitos humanos. Para que a gente possa produzir políticas de respeito à diversidade. Mas, especialmente, também políticas que defendam as agressões de direitos humanos. Nós temos o projeto de lei Maria da Penha. Não existia nada. Antigamente, um homem batia numa mulher e ele não acontecia absolutamente nada. Ele era impune. E isso acontecia em todo o Brasil, a todo momento. Agora não. Da cadeia. E isso inibe a violação de direitos humanos. Mas não adianta só inibir. Você tem que construir uma nova cultura. Para isso, nós precisamos construir valores de direitos humanos com nossas crianças. Discutindo com as escolas, programas de educação de direitos humanos. Com material pedagógico. Com formação dos professores. Com adequação das escolas. Para que a gente possa construir valores importantes de respeito. Mas o Brasil avançou muito. Mas o Brasil ainda tem marcas de violência, de discriminação. Secretário, diante desse cenário que o senhor colocou. Como é que fica a terceira versão do Programa Nacional dos Direitos Humanos? Bom, primeiro tem que considerar que o Programa Nacional dos Direitos Humanos nº 3, o PNDH3. Que foi tão criticado quanto foi lançado. Ele consiste num processo quase que podemos considerar revolucionário de construção de um programa. Por quê? Porque ele foi pactuado com a sociedade civil de todo o Brasil. Com todos os movimentos sociais e direitos humanos. E depois pactuado internamente no governo. Passando a ser uma política de governo. E não uma política de uma secretaria, de um ministério. Sim, uma política de governo. E ele apontou as principais diretrizes de promoção de direitos humanos. Que hoje consiste no nosso guia, na nossa linha, naquilo que a gente gostaria de sonhar para os direitos humanos. E avançamos muito. Hoje, como resultado dos direitos humanos, como resultado do PNDH3, Nós tivemos a Comissão Nacional da Verdade. Que se alastrou para todo o Brasil. Nós temos o Mecanismo de Combate à Tortura. Que também é um mecanismo extremamente importante de inibição, sabe? Da cultura de violência, da tortura. Nós temos, assim, a união afetiva, homoafetiva. Já, hoje, apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos o projeto Maria da Penha. Nós temos importantes avanços de direitos humanos que foi discutido e pactuado pelo PNDH3. Então, graças ao PNDH3, hoje o Brasil pode se dizer que é um Brasil muito melhor em promoção dos direitos humanos e em cultura de paz. O que não significa, como eu disse no bloco anterior, de que nós temos muito que avançar. Porque o nosso processo cultural é de violência. Agora, secretário, por que fazer conferências conjuntas? Essa é uma experiência nova. Pela primeira vez acontece, no Brasil, uma conferência articulada, simultânea, de cinco temas importantes. Criança e adolescente, idosos, pessoas com deficiência, LGBT e direitos humanos. Nós pensamos isso há mais de um ano, quando nós entendíamos que era importante promover, no mesmo momento, no mesmo período, em Brasília, reunir todos os delegados para discutir todos os temas e desses delegados dos temas de criança e adolescente, LGBT, idosos e pessoas com deficiência, pudessem tirar delegados também para a conferência de direitos humanos. Então, nós fortaleceríamos um movimento nacional em defesa dos direitos humanos. Tem também uma questão muito pragmática. As conferências passam a ser muito mais baratas. Do ponto de vista de orçamentário, no momento em que o Brasil passa por uma crise importante, reduzir os custos a mais de 50% também é importante. Mas, fundamentalmente, é o momento de afirmar. Nós teremos aqui em Brasília mais de seis a sete mil delegados de todo o Brasil discutindo as diretrizes que vão nortear as políticas públicas de direitos humanos para os próximos anos. E isso é fundamental. E isso é a prova de que o Brasil não vai aceitar, em hipótese alguma, qualquer retrocesso em direitos humanos. Queremos continuar ainda sendo uma referência em direitos humanos. Mas, sobretudo, nós queremos ser um país fundado nos direitos humanos, fundado na cultura de paz. E, para isso, é preciso muito trabalho. E, mais do que trabalho, nós precisamos nos abrir para a participação social. Porque governo entra, governo sai. O que vai permitir que um governo continue sendo compromissado com os avanços em direitos humanos e que não aceite retrocesso é ter a sociedade civil participando junto. Por isso, nós vamos fazer conferência para valorizar a participação social e o que for pactuado lá será muito problemático se alguém não quiser cumprir essas diretrizes. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação neste NBR Entrevista Especial e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Bem, ficou interessado nesse assunto? Então, é só acessar o site da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Para rever o programa, é só entrar no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.